Olá pessoal, cá estamos nós, segunda-feira e foco, olho na meta e vamos alcançar aquilo que a gente precisa. Tenha a semana inteira para fazer isso, realinha suas metas, realinha sua mente, elimina aqueles que estão te atrapalhando, elimina a negatividade e vá buscar aquilo que é só seu. Se você não for buscar, quem vai buscar por você? Ninguém. Bom, eu já já vou treinar, mas eu estou comendo agora o meu iogurte com banana, só iogurte com banana hoje. Hoje é um dia de 4 mil calorias, então as coisas são mais light. Eu estou finalizando o meu Biomuscle, não é? A informação para o Biomuscle e para os nutracêuticos e tudo aquilo que está acontecendo em promoções vai estar aqui no post, no corpo desse post. Galera, você que é novo aqui no site Análise do Constante, note o seguinte, nós temos um index de vídeos, tá? A gente sabe que tem bastante vídeos por aí, então nós temos um index de vídeos. E esse index, ele está lá, por quê? Porque ele é por tópico. Então você pode ir lá no index, olhar o tópico que você quer, leite, iogurte, caseína e etc, etc. E clicar, quando abrir o post, o corpo do post vai estar lá todos os vídeos e dentro de cada um desses posts dos vídeos tem os estudos referentes àquele vídeo, tá? Então tem bastante coisa para estudar. Esse site aqui, essa página aqui, é toda referenciada em estudos científicos, tá? Quando eu falo alguma coisa para vocês, que é a minha opinião pessoal, eu digo na hora, falam, é a minha opinião pessoal, o estudo diz isso, eu digo isso, tá? Se divergir e tal. Mas 95% das vezes, eu vou de acordo com o estudo, porque eu escolho aquele estudo para falar com vocês sobre o assunto, justamente porque eu acho que vai ser beneficial a vocês. Existe uma razão por que a gente está chamando anabolismo constante, não é? De a nova velha escola, the new old school. Sem mimimi, sem tch.t significa, certas coisas são básicas, não tem que inventar muito, não é? Recentemente, as pessoas complicam demais as coisas. Muita complicação. Você quer crescer? A coisa é básica. Você tem que ter nutrição anabólica, descanso anabólico e treino anabólico. Você precisa de um fundamento. A sua casa precisa ter um alicerce, seu prédio precisa ter um alicerce. Esse fundamento é construído através de calorias, proteína e treino. Treino dos basicões. Se você quer realmente praticar esse esporte o resto da sua vida, e você pensa em longevidade, você pensa em estar nele o resto da sua vida, seja lá qual for a meta, se você vai competir ou não, ou se é só para você, pense no seguinte. Desenvolva o seu prédio com um fundamento sólido. Desenvolva a sua casa, a sua residência, a sua mansão com um fundamento sólido. Esse fundamento sólido requer que você se torne um atleta. No vídeo que eu fiz anteriormente, eu falei sobre isso. As pessoas esquecem o seguinte. Elas esquecem que antes de qualquer coisa, nós somos atletas. Pois é. Ninguém fala mais nisso. Todo mundo fala do look, da pelezinha rasgada, disso e daquilo. Mas ninguém fala que nós somos atletas. Por quê? O foco é em se tornar atleta primeiro. O resultado de como você vai ficar na hora que você vai subir, é outra história. E lembre-se, o estado que você fica na competição não é um estado saudável. Qualquer um que compete sabe disso. Por isso que você não fica naquele estado o tempo todo. Ou seja, é um estado não natural e não saudável. Então você precisa focar no seguinte. Você precisa focar em desenvolver o seu corpo. Em desenvolver a sua base. Monta um planejamento. Desculpa. Faz o seu logzinho. Escreve tudo o que está acontecendo. Faz o planejamento e vai atrás das suas metas. É assim que você desenvolve um programa. Que você pode tirar para trás e falar. Nossa, eu fiz isso. Vou mudar aquilo. Eu fiz isso. Não deu certo. Ah, vou fazer isso e aquilo. Não deu certo. Ah, beleza. Isso aqui deu. Entendeu? É muito importante. É um mapa. É uma viagem. Você não vai fazer uma viagem sem o mapa. Yogurte gelado. Entendeu? Beleza? Então é isso aí, galera. Vou colocar aqui mais uma vez. O link para os 10 exercícios de bulking. Que eu acho que são base. A dieta que eu uso. E mais fundamentos de coisas que você tem que olhar. Ok? Estude. Aprenda. Cuide do seu projeto como se fosse seu. Porque ele é seu. Ele não é mais de ninguém. Ok? Deixa os anabolizantes esteroides para serem o seu turbo, se você for usar. Beleza? É muito importante. Síntese proteica é a coisa mais importante que você pode ter. Aprende sobre síntese proteica. Já fiz dois vídeos sobre isso. Vou colocar o link aqui de novo. Dos dois. Aprende a diferença entre síntese proteica e carga proteica. Aprende. Leite. Aumento de GF1 e GH. Não porque tem no leite. Mas porque o corpo reage dessa forma. É anabólico. Ok? Já já a gente volta com mais informações. Já já eu vou treinar. Vou tomar Saico. Ainda não tomei. Mas já estou ligadão porque tomei Super Fox hoje de manhã cedo. Be right back. We are here just for you. Nós estamos aqui só para você. Estude. Estude que vale a pena. Beleza? Já já a gente volta. Don't you go away. Não vai embora. We are here just for you. Peace.